Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira, bom dia a todos vocês. Olha gente, hoje a gente está aqui pela Transnordestina Logística, estamos visitando aqui a área da Transnordestina, mostrando aqui alguns vídeos. Hoje um dia muito especial, tem muitas máquinas circulando aqui na Transnordestina, então a gente fez aí alguns vídeos para todos vocês, convido a todos a acompanhar o trabalho da TV Vaqueira, que hoje também está na área de canal da Transposição do Rio São Francisco, hoje que é dia 4 de agosto de 2023, a gente veio até o canal para mostrar também para todos vocês. Então tem muita coisa aí na TV Vaqueira, a gente fica muito grato a todos vocês que estão sempre apoiando o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, que nos incentiva curtindo, compartilhando e assim a TV Vaqueira vai crescendo aos pouquinhos com o nosso trabalho que a gente faz, um trabalho com muito amor, tenho a certeza disso e com muita seriedade para todos vocês que gostam de ver o Nordeste através da TV Vaqueira. Olha gente, deixa eu me levantar aqui um pouquinho. Eu estou aqui, o canal fica aqui para trás, do outro lado ali fica o canal, dá para ver ali. E a BR-116 já apareceu ali, fica bem aqui atrás, a BR-116 ali é o pontilhão, o canal fica aqui para trás também. Passa ali por baixo do pontilhão, passou aquele carro. Então é isso, hoje a gente está aqui nessa área, espero que vocês estejam gostando. curte aí no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook da TV Vaqueira, mais um pouquinho aí do nosso lindo sertão de Pernambuco. Lá atrás vocês vão ver também, ali a fábrica de dormentes, fica ali no pé daquela serra ali, de onde saem também as composições que estão aí trabalhando na transnordestina. Então é isso gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão, se liga aqui. Tchau gente, obrigado aí por todo o apoio que vocês têm nos dado todos os dias aí acompanhando o trabalho da TV Vaqueira. Um abraço! Tchau gente, tchau gente, tchau gente.